Música Olha, eu por exemplo, hoje eu estou feliz porque tenho a oportunidade de tomar conhecimento que vai à praça do diário, a antiga praça do diário, do diário de Pernambuco, dos grandes fatos históricos, inclusive no carnaval. Eu, por exemplo, tenho uma saudade muito grande porque eu vivi momentos importantes na minha vida quando eu escrevi uma música dedicada ao século centenário de 1975 e foi feita naquela praça. Então, naquela praça nós participamos com a Frevioca, em 80, nós participamos e acompanhamos a crinha, ele do lado daquela sacada do diário de Pernambuco, que hoje está abandonado, que até nesse momento que vai ter uma programação cultural e é um renascer das praças, eu acho que começa daí aquela praça de um máscara que tem o emblema da cidade de Pernambuco, bandeira. Então, louvo muito o Roger e o São Rural para que isso aí é uma forma democrática de ocupar os espaços e dando lazer. Até esse formato que a Prefeitura está dando do lado da bicicleta, nessa pedalada, essa pedalada vai ter a oportunidade de parar na sua Praça da Independência, palco de grandes festivais. Eu ganhei concurso ali, ao lado de Nelson Ferreira ali, e de repente eu já abandonado. Gente, eu acho, na frente da Assembleia Legislativa, olhando para o Palácio das Princesas, e do centenário aqui do Colégio Estadual, eu acho que o Recife tem que louvar essa ideia. A gente tem que ser crítico, não é não ser crítico. Não tem nenhuma procuração para o pessoal da Rural. Mas eu enfrentarei alguns obstáculos, porque quando eu vejo que a Rádio do Clube acabou-se, que eu ocupo num carnaval a minha praça, que eu participei, que eu construí, e vem agora um programa cultural que vai enaltecer a nossa cidade. Gente, pernambucanos, esqueça as ideologias, os lados dos partidos. Mas é hora de ajudar essa equipe, que eu tenho a alegria de sempre estar presente, porque acompanho o trabalho de Roger e do Niltinho nessa trincheira. Tem muita gente que fica somente esperando a coisa acontecer, e não faz nada. Mas na hora, quer criticar, principalmente daquelas pessoas que não se curvam. O Roger é um desses, eu não sou um desses. Mas eu aprendi com meus mestres que eu tenho que ser um desses. Eu tenho essa missão. Vivi na Ilha de Janeiro. Hoje me sinto realizado, Dona Henrique Levista, e lutando que a minha praça vai acontecer. E já vou liderar. No momento que, Roger, você não tiver a oportunidade de estar com o senhor Rural, vou convocar a colega Mússia. Eu não tenho espaço para apresentar. Vai lá, leve o seu grupo e vamos ocupar aquela praça semanalmente.